A seguir, aliás, hoje já está a recuperar. Neste momento, penso que é a queda mais acentuada, mas vai recuperar e temos que acreditar. Apesar dos cortes, alguns analistas desconfiam que este não seja o fim da tendência histórica de valorização do ouro. Muitos mantêm a média das estimativas bastante elevada. Alguns aconselham até que esta queda é, a tão só, uma boa altura para investir.